Música Graduada em Direito, Jaqueline Mila Tirotti é perita judicial em grafoscopia, atuante como perita particular para assistências técnicas e pós-graduada em perícia criminal e ciências forenses. Ministra aulas e palestras sobre perícia judicial, documentoscopia e grafoscopia. Escritora, professora e criadora do canal Periciando, onde são abordados temas como criminalística, criminologia e perícia judicial. E é a nossa convidada de hoje. Lembrando que estamos nas principais plataformas de podcast. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Abraço e excelente experiência. Música 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 Sejam bem-vindos a mais um episódio do AFT Talks, onde eu recebo aqui profissionais do Universo da Forense, onde a gente traz aqui um pouco da vida pessoal, né? De inspirações, desafios, como eles entraram e como eles enxergam as constantes evoluções que acontecem aí no Universo da Forense. E eu convido você a me acompanhar nessa trajetória. Hoje eu recebo ela, perita grafotécnica, assistente técnica, especialista em fraudes documentais, professora, palestrante e amante dos gatos. Recebo com uma salva de palmas, Jaqueline Tirotti. Música Jaqueline, seja muito bem-vinda aí a esse episódio do AFT Talks. Eu tenho prazer que a gente está recebendo uma pessoa, primeiramente com seu nível de conhecimento, com seu nível de profissionalismo, né? Os seus números nas redes sociais não deixam mentir. Você é uma pessoa carismática, uma pessoa aí... E aí, isso que eu vou falar agora é baseado na experiência que eu tive quando eu fui contactar você. Só um resuminho rápido aqui. Geralmente, quando a gente vai conversar com pessoas com números grandes na internet, as pessoas costumam ter assessoria de imprensa. Quando eu te mandei mensagem no Instagram, você foi... Primeiramente, eu fiquei surpreso por você ter respondido. E segundo, pela... Não só a educação, mas também pela presteza. Eu gaguejo aqui. Então, primeiramente, obrigado aí, né? Pela sua humanidade. E eu acho isso muito interessante, principalmente profissionais que estão crescendo aí, sendo a questão de visualização na internet, sendo a questão também de acesso e da responsabilidade que eles têm quando trazem a sua visão para um público que está se inspirando nesses profissionais. Então, dado esse pequeno preâmbulo, gostaria de agradecer por estar participando aqui do AFT Talks. E obrigado aí por ter aceito. Eu que agradeço, Wesley, por estar aqui. E, realmente, o Instagram, o YouTube, ele abre muito esse canal. Mas eu estou sempre respondendo, sempre respondo. Tem aluno que fala comigo, tem pessoas que têm interesse em contratar serviços. Então, pode falar comigo. Tem vezes que a minha assistente até responde. Mas, na maioria das vezes, quando é uma coisa muito pessoal, ela responde, por exemplo, quando já tem um vídeo. Por exemplo, às vezes a pessoa chega assim. Ah, eu gostaria de saber mais sobre a ferícia em farmácia. Aí, ela já manda o vídeo. Então, assim, ela já me agiliza. Entendi. Nesses casos que a gente consegue ser mais rápido. Mas, quando é algo muito pessoal, como, por exemplo, convite, contratação, dúvidas de alunos, ela me passa. Daí, eu respondo. Perfeito. Bom, antes de começar, geralmente, eu pergunto para as pessoas o que elas faziam antes de atuarem no universo, digamos assim, tanto da Forense, como também da tecnologia. No seu caso, você tem o seu pai, que, se eu não me engano, ele trabalha com linguagem corporal, com leitura silenciosa, algo parecido com isso. Eu imagino que ele tenha te inspirado a entrar no universo da Forense. Então, eu queria saber, o que você fazia antes de ser uma profissional de tecnologia, de Forense, e o que te chamou a atenção para esse universo? Então, meu pai, ele também faz área de grafo e de doc, além de essa, também da cultura corporal, só que o que ele mais trabalha é grafo doc, né? Só que ele também tem essa paixão pelas microexpressões faciais, então, tem também isso no currículo. Mas, sim, ele me inspirou muito, e foi o seguinte, eu, desde os 18 anos, eu saí de São Paulo, né? Eu morava com meu pai em São Paulo, e eu vim para Brasília, tanto é que eu moro em Brasília. Até tem gente que fala, ah, por que você está fazendo perícia aí em Brasília, se você é de São Paulo? Eu vim para cá, não foi para fazer perícia. Eu vim para cá porque, naquela época, eu conheci uma pessoa que era daqui de Brasília, e nós resolvemos nos juntar, casar. E aí eu vim, com 18 anos, de São Paulo para Brasília. Eu não tinha nem faculdade, Wesley. Eu estava fazendo administração na época, então, assim, eu estava fazendo administração, não era nem uma faculdade, assim, que eu estava tão engajada. E aí eu conheci essa pessoa, e essa pessoa falou, já que se que você não faz direito, sua família toda é do direito. E conseguiu me convencer a fazer direito, e eu acabei indo para o direito. E durante alguns anos eu fiz faculdade, só que essa pessoa não gostava muito que eu estagiasse em escritório, porque tinha, achava que era perda de tempo, né, então ele não gostava muito que eu trabalhasse em escritório, e aí acabou que eu nunca fui para um escritório de advocacia. E no final da minha faculdade, o meu pai falou o seguinte, por que você não me ajuda a fazer os meus laudos e os meus pareceres? E aí eu falei, tudo bem. E era algo fácil, porque a gente conseguia fazer por e-mail, ele me mandava todas as peças, eu montava os laudos e pareceres para ele. Então não era algo que eu precisava estar lá, né, como, por exemplo, fazer uma diligência. Mas eu recebia tudo por e-mail, fazia para ele, e ele sempre me elogiava muito. Ele falava, nossa, você escreve muito bem, você detalha muito bem, eu sou bem detalhista, gosto de melhorar as imagens, tudo certinho. Então ele sempre gostou muito do jeito que eu trabalhava nos laudos e pareceres. E aí depois de terminar minha faculdade, eu não pensava em fazer perícia, em atuar como perícia. Assim, eu pensava assim, ah, isso daí meu pai faz e tal, mas ele deu certo, não é por causa disso. Que eu vou dar e também eu não queria ter essa coisa do tipo, ah, você só deu certo porque seu pai que era. Então assim, eu não pensava para a área. Só que, aí o que aconteceu? Ele falou assim, já que você pode fazer, faz perícia, já que você quer funcionalismo público, você quer passar em concurso público, vai fazendo as perícias enquanto você não passa, né? Então tudo bem. Aí eu comecei, eu comecei na perícia, mas como não era uma coisa assim que eu me sentia assim, nossa, eu tenho que ser a mais nomeada, eu tenho que... Então assim, eu nunca imaginei, sabe, Wesley? Eu nunca imaginei que eu ia ter tanta nomeação, tanto sucesso na perícia, porque para mim eu fazia, fazia tudo com muito capricho, mas eu pensava em prestar concurso, em ir para outra área. E aí acabou que esse plano, esse plano B, né, acabou se tornando o plano A, Z, e eu acabei me acompanhando, porque antes eu só fazia os pareceres e laudos para ele. Só que o que acontece? Quando você faz o parecer e o laudo, você faz aquele documento. Só que eu não via o resultado, né? Eu não conversava com o cliente depois, então assim, era uma coisa mais distante. E aí quando eu comecei a atuar judicialmente, eu comecei a estar mais presente nesse caso. Entendi. Você falou a questão do seu pai aí, me lembrou de, não sei se você já assistiu, mas para quem já assistiu Rock Balboa, por exemplo, né, tem o filho dele e tal, que eu imagino que muitas pessoas que têm o pai com uma imagem pública conhecida, que logicamente é pública, né? Então tem uma imagem pública, digamos assim, muito conhecida, ou um pai que é muito conhecido na sociedade, onde ele atua, acaba que isso traz um peso para o filho. Como é que foi para você lidar com isso? E como você enxerga hoje essa relação, digamos, de não estar na sombra do seu pai? Enfim, como é que foi essa experiência para você? Bom, o que acontece? Quando eu comecei, eu tinha muito medo disso. Só que assim, o meu pai, ele atuou em São Paulo. E a área que ele mais atuava, que ele atua até hoje, é a assistência técnica. E eu fui mais para a área da perícia judicial. O que que acontece? Quando eu vim para, quando eu estava aqui, eu fiz o curso, eu comecei a atuar, eu comecei a entregar meus currículos nas varas. E eu comecei a ter mais resultados nas varas do que na assistência técnica. Ele não, ele prefere a assistência técnica. Então, foi uma coisa que não foi tão vinculada. Até eu comecei a ver que não era algo que eu estava crescendo por causa dele. Lógico que ele foi minha inspiração. Mas, não foi ele indo lá para um advogado e conversando e falando, olha aqui minha filha, contrata ela. Não. Foi uma coisa que, assim, aqui em Brasília, meu pai não era conhecido. Em São Paulo, sim. Mas em Brasília, não. Aí eu comecei a entregar os currículos, as cartas de apresentação nas varas cíveis, e isso eu não fazia uma vez e nunca mais. Não. Fazia todo ano ou a cada seis meses. Assim, eu não lembro, assim, da constância, da frequência, porque era uma coisa, assim, que eu já fiz muitas vezes. Eu ia lá com o meu saltinho no fórum, cheia de passos, entregando o currículo. Então, assim, comecei a ver que não era uma coisa em razão do meu pai. Sim, eu cresci, mas por causa também do meu trabalho. Então, por isso que isso me deu um pouquinho de, assim, autonomia na área. Sim, sim. Entendi. No caso, o seu pai, ele também faz a leitura silenciosa, digamos assim. Não sei se estou pronunciando da forma correta. E hoje parece que virou modinha, sabe? Você tem aí o Vitor do Metaforano, você tem aí o Ricardo do Não Minta Pra Mim, não sei se o sobrenome dele agora. Acho que é Ricardo Ventura, que é inclusive uma pessoa que eu gosto bastante. Tem a Carol Portilho também. Ah, essa eu não conhecia. É, eu conheço esses dois. Não, mas tem, tem bastante gente fazendo. Ah, é, já? É, porque é muito interessante, Wesley, e também dá muito engajamento. Eu vou falar também um pouco da área do marketing. Se você for pensar, as pessoas que fazem a leitura facial, elas fazem do quê? De celebridade. E celebridade dá engajamento em rede social. Então, essas pessoas que fazem a leitura facial, elas até fazem. Com certeza trabalham também pra particulares, mas os vídeos dão muito hype, porque falam, por exemplo, Luísa Sonda mentiu. Luísa Sonda tem uns 30 bilhões de seguidores. Então, assim, as pessoas assistem, entendeu? Então, acho que também por causa disso é que tem bastante gente fazendo esses vídeos. Sim, sim. Mas o que eu ia te perguntar é assim, é... Embora isso seja... Quer dizer, eu acho que seria modinha, mas eu acho que é uma modinha positiva, porque tem até um livro meu, acho que não dá pra ver agora. Não dá pra ver sim. E tá do lado ali do livro de George Orwell, é o sobre... Não sei se o nome dele agora, peraí. É linguagem corporal, alguma coisa assim. Que era desvendando e tal. É um livro velho já, mas eu não sabia que tinha profissão disso. Achava que era só balé ali e tal. E aí você vê esses players, né? Esses caras com certificações interessantes sobre isso. Isso traz um olhar de seriedade pra isso. No caso do seu pai, eu imagino que ele ou atuava ou atua com isso há muito tempo. E aí, você já trabalhou com ele em algum caso que precisou, digamos, desse, entre aspas, assim, poder dele? Como é que foi a sua experiência com esse detalhe de linguagem silenciosa, linguagem corporal, linguagem facial? Então, a questão da linguagem corporal, eu não tenho, né? Eu não tenho essa expertise. Até acho muito interessante. Como eu tô mais voltada pra ele de grafo doc, eu não fiz. Mas acabou que teve um caso que eu tive que fazer com ele. Porque o que aconteceu? Ele estava com Covid. Nossa! Ele estava acometido com Covid. E eu estava tocando escritório. Wesley, foi um momento insano da minha vida. Porque tudo, assim, tudo pra mim. E ele estava sem poder falar. Então, assim, ele não conseguia falar direito. E aí, eu já falei com a secretária do escritório. Eu falei, qualquer coisa você passa pra mim. E já falei com a esposa dele. Falei, pega a senha com ele. Eu preciso da senha do e-mail. Eu preciso de tudo. E aí, eu comecei a tocar tudo. Ele estava, tipo, muito mal. Ele nem conseguia falar direito. Muita febre, dormindo o tempo inteiro. E aí, eu comecei a tocar tudo. Então, a gente teve alguns casos de grafo doc. Eu fiz e mandei. E aí, eu consegui tocar. Só que teve um caso de solicitação. De um vídeo. De uma criança que estava falando. E a mãe queria identificar. Se ela estava falando a verdade. Ou se ela estava mentindo. Porque ela tinha suspeito de que a sogra. Tinha mandado ela falar algo. E aí, eu peguei o vídeo. Coloquei o valor. Tudo certinho. E ele estava melhorando. Eu falei, tudo bem. Eu já vou fazendo o seguinte. Eu já vou facilitando o trabalho dele. Já pego os frames. Já divido os frames. Pego o resto do vídeo. Já fui fazendo tudo o que precisava ali. Para montar o laudo para ele. E ele assistindo. Aliás, o laudo não. O parecer para ele. E ele assistindo. Ele me falaria. Já aqui. Esse caso. Esse ponto aqui. Esse daqui. Passa isso para o parecer. E pronto. E foi assim que a gente fez. Foi um dos casos que a gente fez. Foi assim. Uma coisa urgente. Assim. Ele estava. Na última hora. Ele estava com a doença. Então, eu aqui tive que tocar. Aquilo. E aí, ele me passou o resultado. Ele falou. Não tem nenhuma mentira aqui. Pode colocar aí. O ponto está. E tal. Passou. E aí, eu voltei. Mas foi um dos casos que foi bem intenso esse caso. Entendi. Interessante. Nesse caso, você estava em São Paulo quando aconteceu isso? Ou você já estava em Brasília? Em Brasília. Caraca. Responsa, hein? Caraca. E como é que, voltando um pouco para trás. Você deve ter feito. Você deve ter. Você deve ter não, né? Na verdade, o seu processo de se tornar uma profissional que você é hoje. São o quê? São cinco anos de direito, né? Oito. São cinco, oito. Tenho um plano de direito. Eu tenho um curso. Eu tenho... Antes do curso, eu fiz o estágio com o meu pai. Aí, depois, eu fiz o curso de grafo. Na verdade, no estágio, eu aprendi muito mais do que no curso. Mas aí, depois eu fiz uma pós-graduação. Caraca. Porque eu acho que é importante, né? A gente sempre está sempre se especializando. Depois da pós-graduação, eu fiz mais cursos também. Fui em seminários, congressos. Sempre enriquecendo o currículo, né, Wesley? Livros. E resultei num monte de caso. Então, assim, foi isso. Foi esse processo que me fez me tornar a profissional que eu sou hoje. Mas é muito estudo. Bastante estudo. Assim, é que eu nunca contabilizei, né, Wesley? Tipo, cinco anos a gente tem de faculdade, mas tem também as postes. Sim. Tem os cursos, tem congressos. Então... Então, como é que você conseguiu separar a vida pessoal em um local novo, né? Ter que estudar, ter que dar conta do serviço, ter que, sei lá, talvez provar que você trazia resultado. Como é que foi lidar com toda essa pressão, assim, nessa trajetória? Olha, eu sou uma pessoa muito cobrada, Wesley, pela família, por não ser uma pessoa muito presente na família. E eu vou te falar, não sou um exemplo de pessoa que se dedica à família. Meu ex me cobrava vira e mexe, não ir em eventos, porque, ó, eu tô focada em fazer meu livro. Ó, eu tô focada em fazer um laudo. Pode ir, vai lá. Meu namorado também me cobra essa atenção. Eu não sou uma pessoa, assim, eu tenho até que melhorar isso. Porque a vida, a vida pessoal, né, essa coisa de sair, eu não sou muito, não. Eu sou bem focada no trabalho, talvez. Não sei porquê, mas, assim, eu gosto também porque eu gosto, né? Mas, é, acho que até as pessoas me cobram isso. Não sou a melhor pessoa pra ter um tipo de vida. Não, mas é interessante você falando isso aí. Eu também, é, eu vivo meu trabalho, assim, sabe? Eu moro sozinho, então, e eu trabalho em casa. Então, é muito fácil eu passar o final de semana também trabalhando. Porque não me orgulho tanto, assim. É, mas eu faço questão de, pelo menos, tirar um tempinho de passar com minha mãe, com minha irmãzinha e tals. É, mas aí, tipo, eu tento, eu tô começando agora a... Eu não sei se você já teve esse tipo de problema, que é... É, por exemplo, no meu caso, eu tenho um problema com ansiedade. Então, é, eu descobri que pra controlar minha ansiedade, eu tenho que parar de trabalhar muito e começar a focar também em coisas que são importantes, né? Curtir um pouco o meu espaço comigo mesmo, curtir um pouco as amizades, é, curtir um pouco mais a família e tals. E eu tô trabalhando nisso agora, né? Que é, na verdade, tem um pilar que uma vez o... O... Como é que chama o cara, gente? É o Renato Cariani. Eu sempre cito esse cara aqui, além dele, né? Porque é uma pessoa que é muito inteligente, eu gosto de ver ele falando e tals. E uma vez ele tava falando sobre, digamos que o pilar é... De uma pessoa que tem sucesso, assim. Logicamente, eu não tô cagando regra, tá? Eu tô falando porque eu comecei a mudar algumas coisas. Ele tinha dito, assim, que o pilar pra pessoa ter sucesso, logicamente, na visão dele, era a pessoa conseguir ter tempo pra curtir. Tipo assim, na verdade, são três áreas, digamos assim, de uma forma muito simplificada, que é... É... A vida afetiva, né? Marido, mulher, namorada. A vida, digamos, sentimental também, que tá dentro disso, mas... A questão também da família. E a questão de saúde e a questão de dinheiro. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho trabalhado muito nessa questão da família. É... A questão afetiva também, um pouquinho. E a questão do dinheiro também, eu tenho que fazer minha grana hoje. Mas eu tenho trabalho nisso. Então, tenho investido em minha saúde, tenho começado a tentar seguir um... É... Um cronograma, digamos assim, onde eu consigo tirar um tempo pra... Vou fazer nada agora, sabe? Tipo, ah, sei lá, vou ver série, vou ler alguma coisa e tals. Então, no seu caso, por exemplo, é... Como você imaginou eu, que seja uma workaholic, será que teve algum problema de chegar à exaustão? De chegar a ter algum burnout, alguma coisa parecida? Ou você sempre foi tranquila e sempre foi tranquila em trabalhar? Não sei se você trabalha também em excesso de horário. Como é que é nesse sentido? Tem, sim, mas... Minhas crises são controladas, né? Então, quando eu me sinto muito atarefada, eu penso assim... O que eu preciso fazer aqui pra voltar, pra ficar bem, entendeu? Eu preciso do quê? Preciso fazer uma academia? Preciso voltar pra academia? Preciso fazer uma terapia? E aí eu vou voltando. Mas, assim, realmente, já senti isso, já tive o... Não sei se foi um burnout, mas, às vezes, assim, eu sinto um pouco cansada, mas eu me respeito. Se eu tô me sentindo cansada, eu falo, poxa, eu preciso de um tempo, entendeu? Perfeito, perfeito. Será que teve alguma experiência que te impactou? Alguma coisa que, sei lá, até hoje você se lembra dessa experiência como a maior em questão de impacto? Se ele é positivo ou negativo? Sim, uma experiência que foi a experiência que mais me marcou na minha profissão foi uma das primeiras perícias que eu fiz e foi uma mãe, era uma mãe de uma criança e ela entrou na justiça cobrando pensão alimentícia do pai. O pai não pagava a pensão e ela entrou com uma ação pra cobrar essa pensão. E o que aconteceu? Esse pai juntou um recibo de pensão supostamente assinado por essa mãe. E aí essa mãe falou assim, não lembro de ter recebido esse dinheiro e alegou a falsidade daquele documento. E aí eu fui nomeada pra essa perícia. É uma perícia que ocorreu em 2013, já tem... Foi em 2013, então já tem um tempinho. E aí eu fui fazer essa perícia, foi uma das primeiras, fiz a coleta de padrões na vara civil, né? Porque não tinha nem escritório nessa época. E aí na vara civil, ela falou, doutora, eu não me lembro de ter assinado esse documento. Mas a assinatura tá muito parecida. Só que eu não lembro de ter recebido nenhum valor e tal. E eu falei, fica tranquila que eu vou fazer a perícia. Se a senhora assinou, eu vou constar. Se a senhora não tiver assinado, eu vou constar isso. E aí eu comecei a analisar, analisei o documento. E o documento não tinha nem tipo de pagamento. Então assim, era um valor alto, relativamente alto. E não tinha se era pago com cheque, se era pago em dinheiro. Então eu não tinha nada de informação e tinha uma assinatura. Aí eu comecei a analisar os padrões dela. E aí eu comecei a ver que certas características ela não fazia. Então aquele documento tinha algumas características que ela não fazia. E aí eu constatei a falsidade de um recibo de pensão. E pra mim, esse caso foi o mais marcante. Porque além de todo esse enredo de ter uma questão envolvendo família, envolvendo uma mãe, recibo de pensão. Além de tudo isso, depois de um tempo, eu tava andando no shopping. E ela era tipo terceirizada, sabe? De shopping, segurança, faxineira. Agora eu não lembro o que era, mas ela trabalhava em shopping. E aí, calhou, eu tava andando no shopping, essa mulher começou a me olhar. E aí ela subiu pra mim. Ela lembrou que eu auxiliei ela naquele processo. Que eu fui a perita judicial naquele processo. Consegui ali trazer a justiça no caso dela. Então esse caso foi muito marcante pra mim. É um caso que eu nunca esqueci. E foi um dos primeiros. E aí depois desse caso, eu falei, cara, que legal. Eu imaginava o seguinte, Wesley, que eu tinha que ser juíza pra conseguir trazer a justiça pra vida das pessoas. E o juiz, ele precisa do quê? Ele precisa do auxiliar da justiça. Então nesse caso, eu auxiliei esse juiz a trazer a justiça pra vida dessa mulher, dessa mulher. Entendi, que legal. Interessante. Interessante porque isso, eu acho que isso dá a questão de gratidão, né? De você, acho que se você se sentir, vamos dizer assim, importante, não sei exatamente essa palavra, mas, na verdade, não exatamente importante. Mas de perceber que as suas ações, elas podem mudar a vida, sabe? Podem trazer, de fato, a justiça pra quem, sabe? Tá sendo lesado, pra quem tá sofrendo e, em teoria, não teria ninguém pra essa pessoa correr atrás, assim, né? Pra fazer algo por ela. Então eu acho legal. Sempre quando eu entrevisto alguém aqui, eu fico pensando, cara, deve ser bacana, sabe? Quando alguém, independente do que tá passando, vai lá e fala, cara, sabe? Muito obrigado, pô, sabe? Você ter confiado em mim e tal, e você ter provado o que ninguém, todo mundo julgava e tal, eu acho que é bacana. Como é que é sentir isso? Não, pra mim, eu comecei a gostar da produção, a realmente pensar em seu plano A, depois disso, porque eu consegui ver que a minha expertise trouxe a justiça. Então, pra mim, é gratificante, é inspirador. Não só isso, né? Porque também depois eu fiz o canal, né, Wesley? Então, além da perícia, que eu também consigo auxiliar as pessoas, o canal também auxilia outras pessoas com o ensino da perícia. Então, isso tudo, pra mim, é muito inspirador. Interessantíssimo. 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 nomeação, assim, também foi um momento importante pra você, foi um momento de tensão, como é que é a primeira nomeação de um período? Foi, recentemente, eu consegui encontrar, porque antigamente eu me comunicava por e-mail, né, não tinha o WhatsApp, e aí quando eu comecei a ser nomeada, ainda não tinha o WhatsApp, quer dizer, eu não tinha, né, e aí eu me comunicava com meu pai via e-mail, e eu lembro de eu ter mandado, porque foi a nomeação que eu postei no meu Instagram, e eu mandei pra ele, olha, minha primeira nomeação, e foi o momento muito feliz, assim, eu não lembrava mais desses detalhes, mas quando eu fui olhar meu e-mail, eu tinha visto que eu tinha enviado pra ele essa primeira nomeação, né, era processo físico ainda, o processo físico, assim, era tudo físico, eu tirei a foto, e não era foto do celular, não, era foto, acho que era foto do de câmera, então era, já tem bastante tempo aí, mas eu me... muita tensão, né, mas como ele estava do meu lado, ele sempre me auxiliou eu tive esporto seguro. Entendi, legal, legal. Você usou aquela TechPix, né? Tô brincando. Você lembra? É, sim. Lembra aquela propaganda horrorosa que passava a televisão? Quase! Quais foram as suas dificuldades no começo, e quais são as suas dificuldades hoje? Bom, as minhas dificuldades no começo foram umas, e hoje eu tenho outras, eu vou falar primeiro do começo, que era algo que foi uma coisa que me doeu também muito, porque quando você começa, você fala assim, ah, eu sou o quê? E aí quando me perguntavam, qual a profissão? E aí você pensa assim, cara, mas eu sou, eu estou nomeada perita, mas eu não sou perita. Ou então quando eu falava, eu sou perita grafotécnica, a pessoa falava, ah, mas você é polícia? Ah, perita da polícia? Ninguém sabia o que era perita judicial, ninguém sabia. E aí uma amiga minha me falou uma coisa que me doeu muito, lógico, com certeza ela nem deve lembrar mais disso, mas ela falou, sai disso, isso daí não dá futuro não. Assim, naquela época, ninguém sabia o que era perita judicial, eu acho que ela imaginou assim, que perita judicial era tipo assim, uma investigação, eu atrás da árvore ali, indo atrás de alguém, mas foi isso que ela imaginou que eu fazia, porque ela não sabia o que era, então ela falou, sai disso, isso daí não dá futuro não. E eu me senti um pouco, assim, um pouco frustrada com isso, eu pensei, poxa, ninguém conhece o que eu faço. Entendi. você compreende, assim, meio que sem dificuldade. E foi um dos fundamentos para eu criar o canal, foi tirar essa ignorância da cabeça das pessoas, que é mostrar que a perícia judicial é uma profissão importante, é relevante para a justiça, para a sociedade, então esse foi um dos fundamentos para eu criar o canal Periciando. E também foi uma onda, porque além do canal, também muita gente começou a fazer curso, e esses cursos também começaram a muita gente ficar interessada nessa área. Então, assim, essa minha amiga, ela fez administração, ela poderia ser perita judicial, mas ela não sabia o que era isso. Entendi. Então, isso foi uma dor para mim no começo. Agora, atualmente, Wesley, atualmente uma dor que eu tenho é da gente não ter uma segurança com base nos honorários. Então, por exemplo, o tribunal pagava mil reais de justiça gratuita. Teve uma época que revogou e colocou em 300 reais. Nossa. E tem gente que fala assim, não, é 300 reais. E isso me dói. Me dói muito ver uma decisão que o juiz coloca os honorários do perito a 300 reais e fala assim, o seu trabalho é uma porcaria. O seu trabalho não vale nada. E você tenta ali, você procura fazer o melhor pelo judiciário e tem, infelizmente, tem juízes que ainda não reconhecem. Tem muitos juízes que reconhecem o Wesley. Mas esses que não reconhecem, às vezes, quando me fazem uma nomeação e fixam os honorários lá embaixo, mesmo eu mostrando todas as horas que eu vou gastar para aquele caso, isso me dói. Isso é uma dor minha. E não só uma dor minha, mas que eu converso com outros peritos e eu falo, gente, a única situação, não adianta você chegar e falar assim, juiz, eu não vou fazer a 300 reais. O outro vai lá e pega. Sim, entendo. O outro que pega a 300 reais ainda agradece a Deus porque 300 reais ali. E isso, o que vai acontecer? Mais para frente, pode ser que a profissão fique desvalorizada. Sim. Em razão de não ter uma certa organização, não ter uma, no caso da grafotécnica, a gente não tem um conselho. E essa ausência de um conselho não vai ter uma base, então, assim, um limite mínimo, né, para esses honorários. E isso pode ocasionar uma desvalorização da profissão a longo prazo, caso a gente veja que profissionais, às vezes, ainda estão aceitando aquele valor mínimo e isso tende a desvalorizar. Mas eu vou manter meu valor, vou tentar sempre manter, né, mas realmente é algo que me deixa muito triste, chateada, é quando eu vejo alguém desvalorizando o meu trabalho. Isso realmente é frustrante. Até hoje eu passo por isso, não é porque eu estou há oito anos na área que eu só pego perícia boa, só perícia de... Ah, só perícia de 100 mil, né? Como se fosse assim, né? Porque tem algumas pessoas que falam, ah, nossa, já falaram que eu tinha pegado perícia de 300 mil e eu nunca peguei perícia de 300 mil. Mas, assim, acham que porque o valor da causa é X, então eu recebi 10%, entendeu? Então, assim, ainda tem isso, mas nenhum juiz dá esses valores muito altos para a perícia. Ainda mais a perícia grava. Às vezes, as perícias que eu vejo que mais tem, assim, um pagamento condizente com o valor do objeto são as perícias de avaliação imobiliária, que essas, sim, dão os valores maiores, por exemplo, vai periciar um condomínio, né? Então, aí o valor é maior. Mas na área de gráfico, infelizmente, a gente tem alguns limites e muitos juízes acham que o trabalho é pequeno, né? Então, só contar. Entendi, mas aí, no caso, eu fico pensando aqui, porque para mim, tudo é novo ainda, sabe? A questão de perícia e tal. por exemplo, essa questão, primeiro, vamos tentar por partes, né? A primeira questão que você trouxe, que é a questão do mercado e da desvalorização, eu estou começando, na minha ignorância, tá? A achar que pode acontecer igual acontece com a área de tecnologia hoje, no sentido de suporte, de infraestrutura, desenvolvimento, que é uma área que, por também não ter um, não é um conselho, mas, sabe? Não ter essas exigências que a gente precisa e tal, muitas pessoas pegam realmente serviços por valores muito baixos e isso faz com que as pessoas que não conhecem o valor daquele serviço acham que é, sabe? Tipo, vamos supor, é muito comum você ver empresas, e eu já vi isso, o cara é desenvolvedor, o cara faz serviço de suporte, sabe? O cara faz duas funções e o cara está ganhando para uma função só e tal. E eu acho que pode acontecer, pelo que você falou e tal, dá essa impressão de que pelo desconhecimento da importância do profissional, pode acontecer isso de fato. A segunda coisa que eu queria ver com você é, o juiz, e é pergunta de ignorante mesmo, quando você vai, por exemplo, vamos supor, igual o exemplo que você deu da moça que o marido, marido não, o carinha lá, ele tinha, provavelmente ele assinou lá, sei lá, de forma falsa. Quando o juiz vai te nomear esse serviço, é porque em todas as, vamos dizer assim, as divisões, eu estou falando de uma forma bem ignorante, tá? Todas as divisões da perícia, a grafotécnica é que vai resolver aquele problema, certo? ainda assim, ele não consegue entender a importância da grafotécnica, não faz sentido assim. É que às vezes os valores, né, então, a gente tem o tribunal... Ah, ele não vê o valor, entendi, a questão é o valor, e não a... entendi, entendi. Assim, por exemplo, se você for ver, tem alguns tribunais que tem tabela de valores, então assim, quem tem conselho, por exemplo, engenharia, consegue puxar o valor pra cima, sabe? Também, a grafotécnica, quem é que vai brigar pela grafotécnica? Quem é? Não tem conselho, é o que eu falo, meu namorado também é da TI, e ele fala, ah, não tem conselho, eu espero que nem tenha porque eu não quero pagar conselho. Eu falei, essa sua visão é ignorante, porque o conselho, ele pode te auxiliar, pode auxiliar os profissionais no mercado, então assim, essa visão, tipo, ah, conselho é ruim, não, o conselho é quem vai brigar pelo profissional, entendeu? Então assim, é a visão, é o que deveria ser, né, Wesley? A verdade é que nem todos os conselhos brigam, mas assim, é o que deveria ser, e é o que eu penso que deveria, a gente deveria ter na grafo, justamente pra impedir que os honorários sejam tão desvalorizados. Entendi. E, por exemplo, agora com, melhor, mais duas perguntas, também de forma ignorante. Você acha que a grafotecnia, ela ainda é muito desconhecida no mercado, ou você acha, porque, tipo assim, eu vejo que você também é professora, né, e você também tem seu canal no YouTube, você tem, se não me engano, mais de 9 mil inscritos, e você é como se fosse nichado o seu assunto, digamos assim. Nichado assim, né, você não fala, quer dizer, eu acho que você não fala só de grafotécnica, você também fala de perícia, um pouquinho no geral, mas 9 mil pessoas seguindo, digamos assim, de uma forma quase nichada, mostra que o assunto está começando a deixar de ser desconhecido, né? Você conhece outros youtubers também, tipo como você, que falam somente ou em grande parte de grafotécnica, e como é a sua visão da grafotécnica hoje, para o público? Você acha que as pessoas hoje estão começando a saber mais a importância, estão começando, sabe como é a sua visão sobre a grafotécnica hoje? A grafotécnica hoje está sendo bem veiculada, principalmente na venda de cursos, então o que eu vejo é que as pessoas estão começando a saber em razão dessa venda, né? O marketing, o marketing ele vem justamente para isso também, Para mostrar, e muita gente está começando a ver agora, então assim, eu recebo muita gente falando comigo, já que eu vi um anúncio e achei interessante, você pode me falar mais? e tem um vídeo meu que foi o que mais assim, tenho mais dúvidas, né? Que é sobre cursos, e quanto a grafo, ela está começando também a ser veiculada agora, mais recentemente, quando eu comecei, eram poucos profissionais, então era bem menos, e tinham poucos cursos, então atualmente a gente vê essa crescente demanda por cursos, e pessoas conhecendo a grafo, buscando saber, né? Porque às vezes a pessoa vê um anúncio e fala, o que é isso? Grafo o quê? E aí vai procurar, e aí quando ela procura saber, ela pode cair num vídeo meu, na área de perícia judicial, tem o Fernando Sarian, que é da Academia do Perito, ele tem um canal também que fala sobre perícia, bem interessante, tem o canal do curso beta, mas eu acho que o deles é mais assim, pelo que eu vi, não tem muita informação de, assim, de você trazer novidade, entendeu? Mais pra venda de curso, então é um canal que eu aprecio, eu gosto muito do canal do Sarian, ele busca trazer muita novidade, é um canal bem bacana, voltado pra perícia mesmo, pra perícia grafotecnica, uma vez eu vi uma menina, é Gabriela, eu acho, mas eu não lembro o nome dela não, mas eu vi um vídeo sobre grafotécnica dela, mas é bem pouco, assim, na área de grafotécnica, muita gente fazendo vídeos, ah, tem o Roberto Miela, que também é perito, e ele também fala sobre a grafotécnica, mas só. Entendi, é, de todo mundo conheço só você. Pra quem ainda não entendeu, o que é grafotecnia, ou grafotécnica, pra quem não sabe, tá aqui de paraquê? Grafotécnica é a análise dos grafismos, visando identificar se há uma autenticidade, ou uma falsidade, ou uma autoria, e a análise grafotécnica seria isso, e a grafotécnica, grafoscopia, ela teria essa finalidade forense, então ela teria essa, faria essa análise, e pra investigar algo, e esclarecer na finalidade forense, isso é o conceito de muitos autores, eu diria que não é só forense, porque a gente tem também bancos, que às vezes contratam, às vezes alguma situação particular, mas no conceito geral é isso, é a análise de grafismos, assinaturas, cobridas, com a finalidade de verificar se há autenticidade, falsidade, autoria, e esclarecer ali, pra muitas vezes do tribunal. Entendi, interessante, e aí quanto ao mercado, você acha que, embora alguns juízes, você tinha comentado aí, a respeito de pagamento e tal, mas olhando pro mercado hoje, você acha que, as pessoas que estão assistindo, tem interesse, você acha que hoje vale a pena investir, como é que é a sua visão hoje, sobre o mercado, pro perito grafotecico? Eu acho que vale a pena investir, é uma área que, a gente está tendo muita fraude, né Wesley, no momento de, no momento de vulnerabilidade, que a gente teve essa pandemia, provavelmente, eu acho que, esse número de fraudes, provavelmente aumentou, tanto as fraudes, em grafo, em grafismos, quanto as fraudes digitais também, é uma área que eu também estou vendo, que pode ter uma demanda maior, em razão dos bancos digitais, em razão dessa digitalização, mas eu acho que é uma área que, a gente tem muita demanda aqui no Brasil, justamente, por causa do nosso problema, que não é de hoje, um problema crônico, de fraudes aqui no Brasil, então, por isso que a gente tem demandas, para esse profissional, mas, tem muita gente, que eu acho que, às vezes faz o curso, mas desiste, por quê? Porque não é um emprego, né? E muitas pessoas, aqui no Brasil, querem o quê? Um emprego, uma estabilidade, e a perícia judicial, ela, não é fácil de você se manter, a longo prazo, porque, é muito mais, do que você ter nomeação, todo mês, você pode ser, que você não tenha nomeação, todo mês, pode ser, que você tenha que se manter, então não adianta você montar um escritório bonitinho, ficar sentado lá, e esperar cliente, não é isso? Interessante esse ponto que você comentou, porque, no caso, você praticamente é uma empresária, né? Sim. E, por ser uma empresária, como é que foi o seu comecinho, assim, com os primeiros, vamos colocar casos, olhando para a questão financeira, como você fazia, para, primeiro, conseguir novos casos, e, eu não sei se você já tinha reserva, quando você foi para Brasília, mas como você fazia, pensando, tipo assim, vamos supor, você pegar o primeiro caso, vamos supor que era mil reais, por exemplo, chutando aqui, como você fazia, com esse dinheiro, e com as dificuldades, ou facilidades, para os próximos casos, e conseguir ainda, segurar a onda, até o próximo caso, ou até os próximos casos, como é que foi o comecinho, nesse sentido? no caso, eu comecei com um investimento baixo, e, eu acho que, todo negócio, a gente tem que começar baixo, a gente tem que guardar, muita reserva, então, assim, a minha mentalidade, é, não gastar muito, eu sou assim, eu sou murrinha mesmo, eu acho que, para você conseguir se manter, você tem que fazer, é, esse cálculo, e guardar dinheiro, né, a não ser que você tenha, ali, uma reserva, e, ou então, você tenha, você seja herdeiro, aí, você não precisa se preocupar com isso, mas, eu sempre fui bem, é, controlada financeiramente, tanto é, que minha, mentora de vida, é a Natália Arcuri, acho, ela, fé, para todo mundo, porque é isso, você tem que saber, guardar dinheiro, você tem que saber, economizar, e, o, o dinheiro, é muito mental, então, por exemplo, eu não pensava, assim, em gastar dinheiro, e olha que eu gosto, eu gosto de uma roupinha, eu gosto de uma, um sapatinho, mas eu sempre guardei, e, os meus primeiros investimentos, foram, para a área, então, eu sempre pensei, em guardar, para investir na área, então, sempre, por exemplo, a minha primeira assistência técnica, eu lembro que deu o valor total, para eu comprar um computador, e, uma impressora, e isso que eu investi, minha primeira assistência técnica, eu investi num computador, numa impressora, porque eu fazia meu laudo, num computadorzinho, bem pequenininho, e era muito difícil de visualizar, então, assim, foi bastante sofrimento, fazer o meu primeiro parecer, e, com o meu pai também, era mais difícil, mas, aí, quando eu fiz a minha primeira, minha primeira assistência, eu fui lá no shopping, eu falei, nossa, que felicidade, e foi meu primeiro investimento, foi um computador, uma impressora, para eu poder trabalhar, então, boa, e outra, Wesley, vou falar uma coisa, que muita gente, assim, fala, ai, o que eu preciso, para começar, o que eu preciso, para começar, gente, eu tinha um computadorzinho, com uma telinha, que é tipo a telinha, com todo celular, pequenininha, não tinha impressora, sabe o que eu fazia, eu ia em gráfico, imprimi, então, assim, é você ter boa vontade, e você fazer, para dar certo, se eu não tivesse computador, não tem problema, tem sala da UAB, tem computador de amigo, vai atrás, mas, assim, o importante para você começar, é ter raciocínio, é ter a expertise, o resto, você vai adaptando, essa é a minha visão, legal o seu perfil, é legal, é legal, você tem, não sei quando, você desenvolveu isso, mas, é legal, porque, eu acho que hoje, com, estou falando aqui, baseado em artismo, mas, eu acho que hoje, com a facilidade, que o, facilidade não, vai, com a, é, com a facilidade que as pessoas, tem de demonstrar o que tem, eu acho que hoje, é muito fácil, de você olhar o que a pessoa tem, vamos supor, é, sei lá, você pega um youtuber grande, com uma máquina, sei lá, de 200 mil, e aí você fica pensando, ah não, o cara, ele tem todos os acessórios, sei lá, ele tem iluminação, tem não sei o que, para ser o youtuber que ele é, e aí ele, a pessoa, eu acho que é mais fácil hoje, ela, usar isso como desculpa, sem perceber às vezes, e se colocar para baixo, e não correr atrás, do que antigamente, quando não tinha essa facilidade, de comparação, e eu acho que a sua mentalidade, é muito bacana, assim, porque, é, é difícil você, é, conseguir, sabe, sozinho, mudar essa perspectiva, é, uma vez, um, um amigo meu, o Érico Ferrão, se ele estiver assistindo aí, um grande abraço, uma vez ele me falou uma frase, é, e é meio que nessa pegada, do que você estava falando, assim, ele estava fazendo, tipo, masterclass, alguma coisa assim, ele usava, tipo, um abajur, sei lá, como se fosse um, como se fosse um, um soft, soft, ah, essas luzes assim, esqueci o nome agora, e aí ele falou uma frase, eu também, é, ah, o ring, aquele ring, né, ring light, ring light, só que na verdade, o dele é só abajur mesmo, assim, abajurzão, eu tenho uma abajura aqui, pois é, aí ele falou assim, antes feito do que perfeito, e eu fiquei pensando, caraca, cara, sabe, porque eu também ficava nessa coisa, de ah, não, porque eu vou fazer quando eu tiver, os equipamentos certos, e às vezes, sabe, às vezes você, você está deixando uma oportunidade de tempo passar, para quando você tiver o equipamento perfeito, já passou, às vezes, aquele momento que o seu projeto daria certo, então, é legal, é, a sua forma de enxergar o mundo, não sei, como eu te falei, né, eu não sei quando você chegou assim, se você foi educado assim, se você, na sua trajetória, foi mudando essa perspectiva, mas é interessante isso, e também, quanto a parte do dinheiro, é uma coisa também, que eu acho que é muito difícil, hoje, a pessoa sozinha também lidar, é, eu já fui o cara muito gastão, mas não porque eu ganhava muito, mas era, tinha a ver também com a minha ansiedade, então, eu sempre vivia em dívida e tal, e hoje estou mudando, é, né, também graças a Natália Arcuri, que é uma pessoa que eu, que eu acho, é, é, eu ia falar uma palavra, mas acho que fica, como palavrão, então eu não vou falar essa palavra, mas é a pessoa que eu adivino bastante, assim, sabe, é, 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 é legal você ver, você ver, é, as pessoas que, que, que vem, a, 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 público, para trazer mudanças, que é o que a gente tinha comentado lá atrás, né, que você trouxe mudanças para uma mulher, a mulher te viu depois, e, e com sorriso te agradeceu, e, cara, é, 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 essa parte da internet, onde você consegue, às vezes, de graça, é, sair com uma mudança de perspectiva, de, de, sabe, mudar a vida dela, eu acho que é a parte melhor do ser humano, assim, que a internet te reflete, porque tem as partes ruins também, que a internet tem, né, e, essas, 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 as pessoas que trazem essas mudanças, assim com você, assim com a Natália Arcuri, eu acho que são as pessoas, é, sensacionais, que, que, que inspiram a gente, não só a, a, a enxergar, sabe, é, ainda esperança na humanidade, se você olhar meio que para o, o cara é o maior, o pensamento negativo, né, mas é porque quando você começa a olhar muito para o mundo, como está hoje, assim, você, você fica pensando, pô, cara, o ser humano, meio assim, mas, aí, sabe, você vê a Natália Arcuri, você vê a Jaqueline Tirotti, aí você vê o Renan, você vê essas pessoas, você fica, caraca, cara, ainda. Eu, eu do lado de Natália Arcuri, não, mas ela, ela tem trazido muito essa consciência da, da economia, mas, assim, eu gosto muito dela, mas eu aprendi muito sobre economia, bem pequenininho, porque minha mãe era, tipo, pior que a Natália Arcuri, era uma Natália Arcuri piorada, então, por isso que eu aprendi bastante sobre economia, sobre não gastar, ela sempre me deu essa consciência, né, que não precisava gastar, que era, assim, que tinha que economizar, então, isso também veio da minha mãe, mas, realmente, a gente tem, a internet possibilita muito que as pessoas possam melhorar. sim, bacana, bacana, se você pudesse dizer, o cara querendo um corte, né, se você pudesse dizer, eu vou começar a falar na Natália, o que você diria? Cara, a Natália Arcuri, ela estudou comigo, ela estudou comigo, brasileiro, a gente estudava no mesmo colégio, só que eu não me tornei a Natália Arcuri, né, o meu canal só tem 10 mil, mas, assim, eu sempre, achei ela uma moça muito bonita, quando a gente estudava no mesmo colégio, eu sempre achei, nossa, que linda, e depois, quando eu a vi no canal, eu lembrei dela, né, porque eu já via, né, no colégio, e fico muito feliz, muito feliz mesmo, pelo canal que ela tem, pelo sucesso, e ela impacta não só a mim, porque eu indico ela a muitas pessoas, e tem gente que se salvou na pandemia, em razão dela, então, assim, ela conseguiu, não só me ajudar em muitas coisas, mas ela ajudou uma amiga minha, que fez a reserva de emergência, em razão dos vídeos dela, então, ela faz a diferença, com certeza. Sim, 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 legal, cara, que da hora, eu não sabia, tá vendo, é isso que é legal do, do, do Talks, a gente, eu estudei com ela lá, eu era de São Paulo, né, então, a gente teve a mesma escola, só que ela é dois anos a mais que eu, ela, ela tava, no colegial, ela tava no primeiro, ela tava, ela tava no terceiro, tava no primeiro, ela é dois anos mais velha que eu. Caraca, que da hora, que da hora, que da hora, eu também, uma vez eu vi ela no, eu parei de seguir, né, eu tô, eu tô focando em outras coisas agora e tal, e tô conseguindo lidar também com a questão do dinheiro, que é em grande parte o causador, digamos, que era a ansiedade, mas, uma vez eu vi a entrevista dela no Flow, ela e o Érico Borgo, eu não conhecia o Érico Borgo também, e quando eu vi, eu fiquei, caraca, cara, aí, tipo, eu acho que o, não sei se você acompanha o podcast, mas o, uma das coisas que eu acho que são mais fantásticas no podcast também, é essa facilidade de você trazer o, sabe, atuando os valores da pessoa, sabe, você conhece muito mais a pessoa quando ela fala, não somente sobre si, né, mas quando ela vai conversando e tal, e aí, quando eu vi aquele casal, eu falei, caraca, cara, que casal bacana, eu ia falar outra palavra, mas pode ser, se fala com palavrão, então não vou falar, mas que casal bacana, que casal inspirador, cara, e eu achei isso legal, assim, saindo um pouco aqui agora de inspiração, vamos agora um pouco pra clickbait, os caras, qual foi o pior caso que você já pegou, que mexeu com você? O pior caso foi uma das primeiras, foi a primeira impugnação mesmo que eu tive, que foi de um perito bem antigo aqui de Brasília, que inclusive eu admiro muito, então aquela impugnação pra mim foi uma coisa que me fez ficar muito mal, e depois disso, esse caso, como envolvia muito dinheiro, esse caso passou pela mão de outros peritos, então, depois da impugnação, ele foi pra outro perito, aí outro perito foi nomeado, fez a perícia, e teve a mesma conclusão que eu, mas nisso, eu fiquei muito ansiosa, porque aquela coisa, né, tá na mão de um outro profissional, e aí eu fiquei pensando, e se ele tiver outra conclusão, né? Entendi, só pra quem tá assistindo, o que que é impugnação? Impugnação é quando você faz o laudo, e alguém vai contra o seu laudo, então ele fez uma impugnação ao meu laudo. Caraca. Tá, então esse cara grande, ele foi contra o seu laudo? Como assistente, ele tava como assistente técnico, né, e aí ele foi contra o seu laudo, e aí foi algo que mexeu muito comigo, foi uma situação que foi bem difícil, mas, é o pior caso mesmo. É, mas aí você tá, você venceu, isso te virou algo positivo, né, então é legal, legal. Eu tava vendo uma playlist sua, com música tibetana, a gente tinha falado lá atrás, né, sobre burnout, de uma coisa parecida, você tem o hábito, já tentou praticar meditação, você usa essa playlist, ou usava pra alguma coisa especial, ou só gostava da música mesmo? Eu usava só pra estudar mesmo, mas, assim, eu nunca consegui meditar. Não? Nunca consegui, não. Entendi, eu tô tentando aqui, tá sendo, eu tô usando um aplicativo, que eu vou até recomendar, que é muito interessante esse aplicativo, ele chama, ele chama, eu acho que é a Lojong, vai tá escrito aqui, eu acho que tem também pela Android, e é um aplicativo que eu tô gostando demais, por quê? É, a meditação, pelo que eu tava lendo, pelo que eu tava vendo, ela tem efeitos positivos, né, pra nós, como seres humanos. e aí eu comecei a tentar, por exemplo, na Netflix tinha uma série, que eu acho que chamava Mindfuls, alguma coisa assim, era até interessante, mas eu não assino mais Netflix, então, tipo assim, mas eu também não consegui sentir muito, sei lá, o que ele poderia entregar. Aí depois eu comecei a ler um livro, que eu também esqueci agora o nome, e o livro tava interessante, mas com essa vida corrida, eu deixei um pouco o livro de lado. E aí a minha terapeuta, né, que eu faço terapia, ela me indicou esse aplicativo. E esse aplicativo eu tô gostando bastante, por quê? Ele não é pra você começar o espadachim na meditação, ele você começa com uma sessão, digamos assim, de 10 minutos, até agora o que eu tô fazendo são 10 minutos, né? É uma sessão por dia, digamos assim, de 10 minutos, e aí você tem a versão que a pessoa fala em inglês, e também tem a versão de um carinha que fala português brasileiro. E cara, é pelo menos esse aplicativo eu tô conseguindo perceber que eu tô avançando, ainda não consegui, sei lá, eu vou falar de uma forma bem ignorante, né, não consegui chegar no máximo nível, mas eu consigo ver que eu tô conseguindo pelo menos me concentrar mais, sabe? Já sendo bem interessante. Então o nome vai estar certinho aqui na descrição, mas se eu não me engano chama Lojong. Aí se você também puder tentar, pra mim tá sendo incrível assim usar e tal. Aproveitando a questão da meditação, você tem hoje, né, mais de 10 mil seguidores no Instagram, mais de 9 mil inscritos no seu canal no YouTube, você tem mais de 700 seguidores aí no LinkedIn, você posta bastante nas suas redes sociais, né, é um profissional autônoma, você é professora, visitante de duas instituições, você atua como perito nomeado, enfim, você ajuda com muita coisa, você faz muita coisa, como você hoje se planeja pra dar conta disso tudo, e como você faz pra isso não te atrapalhar mentalmente, vai? Porque a questão familiar meio que você já falou atrás, então, como você faz pra não te atrapalhar mentalmente hoje? Então, o que eu utilizo pra que eu possa conciliar tudo isso, eu percebi o seguinte, antigamente eu fazia tudo, então assim, eu passava todos os dias, então de domingo a domingo, então fim de semana, editar vídeo, fazer postagem e tal, então assim, tudo isso se consumiu bastante, e aí eu comecei a delegar, e quando eu comecei a delegar certas funções, certas coisas, isso me auxiliou muito pra que eu pudesse ter mais tempo pra fazer outras coisas, então, por exemplo, vou fazer uma aula, vou fazer alguma coisa, assim, eu consigo, por exemplo, passar o vídeo pra alguém editar, né, que é minha editora, e aí eu faço outras coisas, faço laudo, entre outras coisas. Bacana, bacana. Uma outra pergunta, ou de você, né, tá, muito reconhecido e tal, esse reconhecimento aí, vamos dizer assim, de YouTube, de Instagram, ele te atrapalha na sua vida profissional, como os profissionais veem alguém que tá, alguém que é do judiciário, vamos colocar uma linguagem assim, e que é, digamos que famosinho, como é, como você se sente vista, assim, é algo negativo, é algo positivo? Eu ainda não sei, mas realmente, é um risco, sabe, Wesley, eu fico com muito receio de ser mal interpretada, mas o meu Instagram, o meu YouTube, ele é pra, a função dele é mostrar a perícia, mostrar cursos, livros, então, é essa a intenção. Lógico, não tem um Instagram, por exemplo, pra mostrar pro juiz, né, eu acho que, a parque, muitos podem, podem estar vendo, né, mas não acho assim, às vezes, posso até ficar com vergonha, né, de, ah, tô fazendo uma dancinha, na verdade, não é dancinha, né, porque eu não faço nada assim, que seja, assim, muito exagerado, mas, geralmente, eu costumo fazer o seguinte, todas as minhas publicações, eu fiz, ou mostrar um pouco de mim, ou um pouco falar da perícia, né, a maioria das vezes é sobre perícia, então, posso até, eu não sei o que que o outro vai pensar de mim, né, não tenho como, como descobrir o que que os outros vão pensar de mim, mas uma coisa eu sei, eu tô fazendo o que eu acho certo, né, então, minha consciência do impacto. Legal, legal, boa. Pra quem tá interessado aí, em ser um perito, né, quais dicas que você daria, baseado aí, na sua trajetória, nas suas dificuldades, nas suas vitórias? Bom, primeira coisa, pra essa pessoa ser um perito, uma perita, ele vai ter que descobrir qual área que ele vai atuar, qual expertise, então, por exemplo, fiz uma faculdade de TI, você pode ser perito na área de TI, fiz uma faculdade na área de Fono, você pode ser perito Fono, Fono Forense, fiz uma faculdade na área de Direito, Direito não tem nenhuma perícia aí, mas você pode fazer uma pós-universação, você pode fazer um curso, e é assim, se tornar perito, fiz uma faculdade contábil, sou contador, você pode ser perito contábil, até vai ser a live de amanhã, então, você tem a possibilidade de atuar nesse mercado, mas você precisa ter uma expertise, tem muita gente que me procura e fala, eu quero me tornar perito, perito em que, amor? porque não tem como você ser perito genérico, você vai resolver um problema para o juiz, que problema você vai resolver para esse juiz? Você vai resolver, vai analisar assinaturas, vai resolver fraudes, você vai resolver cálculos, você vai resolver aluguéis, o que você vai resolver para esse juiz? Isso tem que estar muito claro, porque tem muito curso, que está assim, auxilio judiciário, torna-se perito judicial, e aí você tem um curso de perito judicial, que te ensina a peticionar, mas você não tem expertise, de que adianta um curso desse, se ele não explica isso. Então, eu recebo muita gente falando, então, por isso que também foi algo que me incentivou a fazer alguns vídeos que foram bem reveladores, porque tem muita gente que está caindo, e aí a pessoa fala, nossa, eu vou me tornar um perito, ela não sabe nem no que ele vai se tornar perito, perito em que? É interessante, interessante. Alguma dessas relações, você poderia falar aqui, é porque esses vídeos eu não cheguei a ver. comentem o vídeo, não faça curso antes de assistir esse vídeo, bem polêmico. Ah, legal. Eu acho que eu vi esse aí, sim. É nesse aí que você tem uma mulher que ela ia usar, acho que era auxílio emergencial dela, alguma coisa assim. Vai ter um retorno mal. Exatamente. Como é que vai se tornar? Então, aí eu falo assim, não, vem, vem, paga o meu curso. Paga o meu curso, que eu quero ganhar dinheiro em cima de você. Não, eu não acho isso legal, porque depois eu vou estar lesando uma pessoa, entendeu? Ah, não, mas você só vendeu, ela estava precisando, só que eu falei para ela, vai demorar um pouco. Então, assim, eu acho que, se ela quer ser perita, ela pode ser perita, mas assim, não use todas as reservas. Tem uma reserva, né? Aí, olha, meu emprego e tal, posso usar a minha reserva, e aí eu posso fazer o curso e ir trabalhando nessa área, mas não pense que vai ser algo muito rápido, né? O que que te inspira? No caso, você diz uma influencer que me inspire, ou... Não, tipo, sei lá, aí pode abrir para inspiração pessoal ou inspiração profissional, ou as duas, aí... Olha, eu comecei o canal, Wesley, foi o seguinte, eu comecei o canal para mostrar perícia, para mostrar, olha, isso aqui existe, isso aqui é importante. Então, foi para isso que eu comecei o canal. E o Insta também. Só que no meio desse caminho, eu recebi algumas mensagens que, cara, me aqueceram o coração. Que foram pessoas que me desistiram da perícia por causa de mim. Olha, foram pessoas que viram outras alternativas na vida dela e gostaram simplesmente de ver o meu jeito e, assim, ajudou a que ela pudesse ver alguma outra situação. Inspirei aquela pessoa e eu não fiz, assim, nada, tipo, eu fiquei pensando, mas como assim, gente, eu te inspirei? Tipo, e essa pessoa, assim, eu a auxiliei ela no momento que ela precisava de uma inspiração. Então, eu acho que só adotar ali e conseguir ajudar uma pessoa para mim já é, tipo, sensacional. Sim, sim. Conseguir levar a perícia para que mais pessoas conheçam, para que as pessoas valorizem esse trabalho. Não seja uma coisa assim, o que é isso, né? Então, é isso, é isso que me inspira. Levar a perícia e poder ajudar e inspirar a pessoa. Que legal. Só pegando um gancho nessa questão de inspiração, teve um, as pessoas que hoje em dia não conhecem carta, não sei se tem muito jovem assistindo aqui, mas, eu não sei se você também já teve problema com o hater, e aí eu queria saber isso depois. Mas antes, eu estava uma vez ouvindo um podcast sobre o hater, né? E aí, os caras que estavam falando, eles estavam dando o exemplo da carta. pra alguém te fazer uma carta, te xingando, por exemplo, ou falando algo negativo contra você, essa pessoa tem que estar com tanto ódio de você pra ela pegar uma carta, um papel, escrever tudo, ir lá, sei lá, no Correios, ou não sei aonde, colocar o negócio lá, pagar, pra depois chegar a carta pra você. Em contrapartida, a pessoa que, hoje em dia, como ficou muito fácil você comunicar com alguém, por exemplo, eu vou mostrar o que eu gosto do seu trabalho, e aí você me inspirou. Eu vou lá, inspirado, vou lá e digito no YouTube, por exemplo, ah, você me inspirou, obrigado. Hoje, como ficou muito mais fácil a comunicação direta, às vezes dá a impressão de que a gente vive num mar de ódio, porque é muito fácil as pessoas, qualquer sentimento negativo que ela tem, ela vai transferir pra você, e às vezes a pessoa que você impactou, ela vai, às vezes vai ter que ser, vai estar num momento de tanta gratidão pra ela poder digitar pra você saber que ela tá grata. Então, quando alguém digita pra você, ah, você me inspirou, é porque de fato ela tá muito inspirada, entende? O que eu tô tentando dizer com isso tudo é, e aí vai a pergunta, quando as pessoas, elas digitam as coisas de forma negativa, nem sempre significa que ela pensa ou quer aquilo que ela digitou, só significa que é mais fácil dela transferir o ódio dela pra alguém, e o ódio é mais fácil de se contaminar do que o amor, né? E aí, depois dessa explicação toda gigante, você já teve problema com algum hater? Como é que é? Como é que, como é que, é, os seus perfis nas redes sociais com essa questão? No Insta, no Insta, eu não tenho, não tive problema com hater, não, que eu me lembre, não. Mas, no YouTube, como eu tenho vídeos que tem bastante visualização, eu já recebi, já recebi, tipo assim, eu tava lá falando, explicando sobre o curso, tal, e tem gente que chega lá, assim, tem gente que dá like, tem gente que fala que eu sou mentirosa, tem gente que eu pagando de outro curso, entendeu? Eu já peguei isso, e aí a pessoa me chamou de mentirosa, eu falei assim, querido, isso daí é injúria. E aí a pessoa, ela, sumiu, comentário, né? Mas, assim, foi só, foram poucos casos de haters, teve gente que falou, você não sabe de nada, mas eu acho que o hater, ele é muito mais do que ele sente do que eu, entendeu? Então, assim, eu sei do que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, então, assim, o ódio dessa pessoa é pra ela, é que ela não é bem resolvida, porque pra ela parar o momento dela, pra escrever algo ruim pra mim, é porque ela deve estar transbordando de coisas ruins, eu tenho tema de haters, então, pra mim, não tenho, assim, problema, né? Mas só esse daí que me chamou de mentirosa, eu falei, ah, vem aqui, e aí ele fez o que eu falei de um curso, ele fez, ele começou a postar, foi, não, assim, no vídeo, tinha pessoa fazendo pergunta, e é muito difícil, eu responder todas as perguntas, então, aí às vezes eu deixo, né, e vou responder depois, e aí ele foi lá e respondeu uma pessoa indicando um curso, ah, entendi, ah, mas é mentirosa, e vem, vem colocar o curso de uma pessoa, aí eu falei, querido, isso daí é injúria, viu? Então, aí ele deletou o comentário, entendi, mas é, eu vou seguir essa dica aí, bom, bom saber, é, você tem alguma recuperação de livro, filme, documentário para quem está assistindo e está gostando dessa área? Sobre a área, eu tenho meu livro, lógico, ah, cadê o livro, cadê o livro, cadê o livro? Indico o meu livro, esse aqui é o primeiro, e ele nasceu de uma apostila, que eu fiz um apostilado para, para o exército, e aí, é, foi, eles estavam fazendo certificação de assinaturas, e aí eu fiz uma apostila, e aí o meu pai falou, nossa, que legal, essa apostila está super bem explicada, vamos fazer um livro, e eu falei, pai, não, ainda não está perfeito, ainda não está legal, não está legal, e aí ele fez o livro, e desse livro aqui nasceu o segundo, que eu dei uma caprichada, coloquei umas outras coisas também, e deixei ele bem bacana, para quem está começando, então assim, esse aqui estava ótimo, ele estava bem explicado, mas esse que eu vou lançar agora, recentemente, ele está assim, do meu jeitinho, sabe aquela coisa assim, que você fala, agora eu vou te dar um tempo aqui, para dar um up nesse livro, e aí foi o que eu fiz, acabaram as edições desse, aí eu tive que lançar esse segundo, que ainda não, ainda não foi na editora, e ele está do meu jeitinho, ele está assim, é um filho, então, eu fico bem do beabá, porque é aquela coisa, Wesley, então, muitos alunos meus, eles gostaram do livro, eu até falei, eu vou fazer um maior, e vou dispensar o pequenininho, eu faço um maior, e dispenso o pequenininho, e muitos alunos falaram, o Jack não faz isso, porque o seu livro, ele é bom, para eu deixar aqui na mesa, e consultar rápido, então assim, ele tem, rápido, fácil, e não é uma informação, que está ali, um monte de texto, não, não é uma informação, pá, você precisa do que? pá, então assim, é bem atrativo, então assim, eu falei, tudo bem, então vou deixar ele, vou manter, pequenininho, assim, bem fácil de encontrar, e só que eu dei uma melhorada, coloquei algumas coisas a mais, e mudei o nome dele, agora ele está manual, para análise grafotécnica, manual para iniciantes, em análise grafotécnica, e ele está bem, ainda não tenho nenhum exemplar aqui, mas ele está bem bacana, para quem quer começar, então assim, tem muita gente que, assim, tem outros livros na área, só que os outros livros, às vezes a pessoa não vai entender, da mesma maneira que ela vai entender, como o meu, o meu é assim, ele é bem explicado, Wesley, para quem quer começar, sério, é o livro que você vai entender, você vai ter aquela leitura gostosa, sabe? Entendi. É meu filho, eu não vou falar mal do meu filho. Você é boa marqueteira, pô. Não, sou não. É isso aí, caraca. Bom, a gente fica por aqui, eu queria te agradecer novamente, pela sua, digamos que humanidade, ainda não tinha a palavra adequada para isso, mas o fato de você, pelo papo que a gente trocou aqui também, complementa o que eu tinha dito lá no começo, que é a forma como você lida com as pessoas que te procuram, e tals, obrigado por ter participado, por ter trocado essa ideia, pela sua paciência, porque eu tive vários imprevistos aqui para gravar, e caralho, eu estou impressionado aqui, como eu te falei, você tem a santa paciência, obrigado aí, eu espero que a gente futuramente volte a trocar ideia de novo, enfim, muito obrigado, e para você que assistiu até aqui, muito obrigado também, lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast, e lembrando também, que nós temos novos treinamentos no site da Carimente Forneci, de Forneci Digital, na Academia de Forneci Digital, .com.br, barra, treinamentos, link vai estar na descrição do vídeo, e também do podcast, e, agora eu vou vir, agora eu comecei um concorrente, nós também temos aí, treinamentos sobre documentoscopia, documentoscopia, sobre forense em áudio, periência em áudio, enfim, com a Ana Santos, não sei se você conhece, não conhece, não conhece não, não, a gente fez uma, a gente fez um talks com ela também, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, e também no podcast, e ficou bem interessante também, é uma mulher, eu tive o prazer de conhecer, uma mulher forte, guerreira, e é isso, brigadão, obrigado, Jaque, e até o próximo. Eu que agradeço, obrigado Wesley, até mais. Obrigado, valeu. Obrigado. Conheça os conteúdos disponíveis, no canal da Academia de Forense Digital, temos conteúdos sobre privacidade, webinars, entrevistas completas, com dose de inspiração, superação, e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer, os treinamentos disponíveis, no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar, treinamentos sobre Forense Memória, Fundamentos de Forense Digital, Computação Forense, Forense em dispositivos móveis, e muitos outros. Acesse, Academia de Forense Digital, .com.br, e escolha o treinamento ideal, para você investir em sua carreira. Bons estudos. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto